E aí, boleragem, tudo certo? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de E-Football 2023 Mobile, Copa dos Youtubers, e hoje nada mais, ninguém menos do que quem, que quem? Ítalo, esse mesmo, o danadinho, o molim, molim, o mídia dos mídias. Galera, não precisa sair do vídeo, tá? Primeiro jogo vai ser aqui na casa, aqui na nossa casa, na casa do Negrete, do Cuiabá, lembrando que hoje é Cuiabá e Atlético Mineiro, né, que é o time do Ítalo, e, mano, vocês vão ser redirecionados para o vídeo do Ítalo, tá? Então, deixa eu arrumar aqui, lembrando que agora são exatamente 8h50 da manhã, eu tenho que gravar esse vídeo aqui rapidão para você, para mostrar para você rapidinho, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá, meus amigos, vamos ver o que aconteceu nessa bagaça, já chamei o Ítalo ali para a gente poder jogar, lembrando, deixa like, se inscreve no nosso canal, e, mano, aqui vai ser tudo rápido hoje, porque hoje é domingão, a gente tem que aproveitar esse domingão aí com a Liga dos Youtubers. Lembrando que, mano, esse jogo aqui está uma porcaria, meu parça, a Negrete começa e tal, mano, o jogo está uma bosta, mano, na minha opinião, o jogo está uma porcaria. E daí o time do Ítalo, time maço do Ítalo ali, o time maço mesmo, olha que time maço, mano, time muito bom, mano, você é louco, time lindo, 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 molinho, molinho do time do Ítalo. Então é isso aí, galera, espero que vocês curtam o vídeo, se você não conheça, o Ítalo, que é uma pessoa muito difícil do pessoal aqui da comunidade de futebol não conhecer, mas se você não conhecer, passa lá, cara, se inscreve no canal dele, o canal dele é top, é mídia, né, como ele fala, é top demais, então se inscreve lá no canal do Ítalo, beleza? Então está aí, Cuiabá versus Negrete Android, ô, Cuiabá versus Negrete Android, Cuiabá é meu time, caramba, é Cuiabá versus Atlético Mineiro. Lembrando que o primeiro jogo é aqui na nossa casa e o segundo é lá na casa do Ítalo, não precisa sair do vídeo, vocês vão ser redirecionados para lá. Bom, galera, como todo mundo sabe, esse jogo aqui está uma porcaria, né, mano, o jogo está uma bosta, sinceramente, mano, o jogo está ridículo. Então está aí a primeira chegadinha do Ítalo e olha só que jogadinha top, olha só, olha só, olha a defesa do nosso Courtois, lindo, goleiro, mano, sensacional, mano, esse goleiro é muito bom, muito bom mesmo, recomendo demais, de vez em quando ele dá umas falhazinhas, mas, mano, de vez em quando também ele faz umas defesas milagrosas, né, cara? Então vamos lá, galera, lembrando que agora são quase 9 horas da manhã, tenho que gravar esse vídeo aqui rapidão para vocês, vou postar no nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo é porque deu tudo certo, né? Então vamos lá, galera, cobrir ali já para não dar ruim, né, o, como é que chama? O impedimento, né, porque esse jogo aí é a... você toca até encher a barrinha, até chegar no jogador, o teu adversário já chegou e já tomou a bola de você e já fez o gol, tá? Lembrando também, né, galera, que a partir de amanhã, segunda-feira, vídeo novo aqui no nosso canal, mano, vai ter muita coisinha top para a gente estar conversando, tá? Ah, lembrando também que para você que é palmeirense, né, cara, vou deixar aqui na descrição o segundo canal do Negrete, que é um canal que só fala sobre o Palmeiras, né, e eu vou dar mais atenção lá também, que eu tinha parado de gravar os vídeos lá também, agora vou voltar, porque o vídeo do canal do Palmeiras é um vídeo que eu gosto de fazer, né, porque tem vídeo todo, tem vídeo gostoso de fazer, né, porque o Palmeiras é uma fase maravilhosa, né, a gente ganhou do Corinthians, a gente ganhou aí, estamos ganhando o Campeonato Paulista, Recopa, Copinha, então tá só não ganhando o Mundial ainda, mas a gente vai ganhar, calma, relaxa, relaxa, não zoe em nós, não zoe em nós, mas nós vamos ganhar, um dia vai dar bom, beleza? Então tá aí a chegada do Negrete, tô notando que meu gravador tá dando umas travadinhas, será que é isso mesmo? Deixa eu ver se é isso mesmo, não, é meu gravador, na verdade é o meu gravador que tá dando umas travadinhas, porque aqui tá rolando liso aqui, tá rolando gostosinho. Então beleza, galera, falando um pouco sobre o eFootball, né, mano, esse autoblock tá chato demais, mano, tá ridículo esse autoblock aí, meu amigo, tem que tirar esse negócio de autoblock, mano, o bagulho gruda no pé do jogador e, mano, vamos ver uma sequência de autoblock, vamos ver se tem, ó, ali vou tentar fazer o cruzamento, né, mas a Haaland faz, olha lá, linda jogada, e o Haaland, né, não conseguiu ali colocar, fazer o gol, né. Olha lá, vamos ver se vai rolar um autoblock, esse jogo aí eu joguei muito bem, joguei muito bem esse jogo aí, por enquanto aí a gente tá atacando muito, né, o Ítalo também joga demais, o Ítalo é, mano, o bicho é sinistro, sinceramente, ele e o Black Will é os jogadores aí que eu tava com mais medo de jogar no futebol, porque eu conheço da qualidade dos caras, sei que os caras são muito bons, e, mano, os caras são muito bons mesmo, mano, se eu jogar 50% que os caras jogam, já tinha teria chegado na primeira divisão muito tempo. Então, galera, lembrando, por que que eu tô falando que o jogo é uma porcaria? É, terminei aqui a partidinha com o Ítalo, terminei aqui a partidinha com o Ítalo, eu falei, mano, vou jogar umas partidinhas que eu tô na terceira divisão, faltava duas partidinhas pra me subir e faltava, é, e faltava quatro partidas, né, faltava quatro jogos e duas pra me ganhar pra me subir. Mano, eu não sei o que acontece com esse jogo, velho, na moral, eu jogo, eu faço uma partidaça com o Ítalo, que é um dos melhores jogadores, olha lá, olha lá o Romarinho, que é um dos melhores jogadores aí de futebol, né, que todo mundo já conhece o Ítalo, né, muito bom, faz dicas aí e tudo mais, aí você começa a pegar um, ontem, cara, ontem eu comecei a jogar com um cara, ele fez um gol de falta, ele fez um gol de falta no comec... E olha lá, que defesaça, velho, hum, ele fez um gol de falta, mano, e ficou o jogo todo dando chutão pra frente, não era nem lançamento, era chutão mesmo, tá ligado? Tipo, mano, se livrando da bola o jogo todo, jogo todo, jogo todo, jogo todo, e mano, a bola, mano, ah, mano, o jogo quando quer roubar, não é roubar, né, cara, o jogo ele escolhe um adversário, não adianta, ele escolhe quem que ganha, porque assim, ó, eu tô numa sequência muito boa de vitórias, mano, então eu tô com oito vitórias seguidas. O jogo não é isso que o jogo quer, entendeu? Senão parece que tá muito fácil, o jogo não quer isso. Aí você adivinha o que acontece? A gente perde duas, perde três e empata a terceira, então assim, o jogo é sacanagem demais, mano, o jogo é ridículo, o jogo é ridículo. Então vamos lá, 43 minutos aí do primeiro tempo, a gente jogando bem até, né, tivemos algumas oportunidades bem legais ali, ainda bem que eu consegui bloquear essa do som aí, então, olha só, mano, mano, você toca pra frente, o jogo toca pro lado. Final do primeiro tempo, galera, 0x0, tapa, tapa do tapa, time do Ítalo aí, olha lá, jogamos muito bem, 53% de posse de bola, e três chutes ao gol contra 47% de posse de bola do Ítalo, e um chute ao gol, né. Bom, no segundo tempo, falei, vou trocar o Romário, porque o Romário é jogador de primeiro tempo, não tem como, pode ver que ele tá até bem ali, ó, mas ele é jogador de primeiro tempo, e eu gosto também de trocar o Messi, porque o Messi, no segundo tempo, ele cansa bem rápido ali, a partir dos 60 minutos ele já cansa, então, eu já gosto de tirar ele pra gente não ter, né, já não ter aquele negócio de ficar parando o jogo e tudo mais. Eu gosto de jogar com o Ítalo, porque o Ítalo, eu gostei de jogar, na verdade, com ele, porque ele para muito pouco o jogo, ele não fica toda hora trocando, fazendo substituição, e mexe daqui, e mexe dali, um jogo bom, um jogo bonito é isso aí, cara, você coloca os melhores, já coloca o teu capitão, coloca lá quem que vai bater o escanteio, pênalti, tudo mais, e boa, bora pro jogo, e na hora de mexer, é hora de mexer, né, cara, não fica nesse negócio de ficar mexendo daqui, mexendo dali, olha lá, começou, ó, olha os outro bloco, olha os outro bloco, ó, pegou, aqui eu vou pegar de novo, vamos ver, vamos ver se eu vou pegar de novo, não, mano, esse negócio de auto-block é complicado, viu, bicho, mano, na segunda partida, vocês vão ver que foi uma partidaça entre eu e o Ítalo, também, né, vou dar um spoilerzinho aqui, então, mano, não perca a segunda partida, que foi muito top, garanto pra vocês que foi 10 vezes melhor do que essa, e essa já foi muito boa, então, tenho certeza que vocês vão gostar da segunda partida, galera, vai lá no canal do Ítalo, que vocês vão curtir pra caceta, tá, beleza, empapê, mano, aí é só correr, olha, 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 olha só, olha esse empapê danadinho, olha o que eu fiz, 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 não deu bom, mano, olha lá, caramba, né, Gretchen, que zica, hein, mano, que zica, meu parça, ó, o auto-block agora não pega, né, tá sacanagem, né, Konami, jogamos bem até, deveria ter tocado lá em cima, cara, olha isso, cara, calma, né, Gretchen, tinha que ter um pouquinho mais de calma, né, Gretchen, tinha que ter um pouquinho mais de calma, Donnarumma também pega muito bem, né, cara, 62 minutos aí, será que pode acontecer tudo? Tudo pode acontecer, hum, De Bruyne, e agora, e agora, hum, tira, Arnold, minha zaga tava bem nesse jogo, minha zaga tava muito bem nesse jogo, valeu muito a pena aí ter colocado, ter mexido na nossa zaga também, né, toquei errado aí, deu certo, aí fui tocar ali, já, tipo, falei, ah, mano, olha se o Ítalo toca lá embaixo, hum, não sei não, ele tava molinho pra ele, como ele fala, né, Kimmich, Haaland, fiz a tabelinha do lado ao contrário, Mbappé também tocou errado, mano, a única coisa ruim é que Haaland, ixi, tá tocando o celular aqui, a única coisa ruim é que o Haaland e o Mbappé pra fazer tabela, meu amigo, é complicadíssimo, hein, complicadíssimo, hein, galera, deixa eu ver se ele mandou mensagem aqui pra mim, bom, ninguém mandou mensagem, tudo bonitinho, tudo no esquema, então é isso aí, né, galera, por enquanto, 0x0, agora eu vou fazer aquela substituiçãozinha marota, eu acho que eu vou mexer no meio do campo ali agora, né, vou colocar ali os meus volantes, se não, eu coloquei o Levodovsk, né, no segundo jogo eu evoluí ele, se eu não me engano, é, agora tem que mexer no meio, né, tem que fazer ali, e, tentar, né, melhor, olha lá, eu coloquei o Kimmich ali na frente, porque, como ele tava cansado, né, vai que na hora que tem um contra-ataque ali pra voltar, ele tá cansadão, não consegue correr, então, eu já preferi deixar ele ali na frente, tranquilinho, sem precisar dar aquela corrida marota pra não cansar mais ainda e pra não prender na velocidade, né, e o Mbappé tocar pra trás e o Courtois fazer um gol contra ali, né, joguinho, né, tô ligado, joguinho, tô ligado, você gosta. Então, vamos lá, vamos ver se o Negrete consegue ali fazer, pelo menos, um golzinho no Ítalo, pra gente garantir ali os três pontos, linda a bola do Negrete, correu, 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 linda a bola, só fazer, o goleiro saiu muito bem, o Arnold cruza bem, mas, tem algumas horas ali que ele cruza na mão do goleiro também, né, não sei nem o que eu fiz aí, botei a bola pro goleiro, forçado demais ali, né, olha aí, ó, olha, olha, ó, ó, toca lá em cima, calma, Negrete, calma, 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 Negrete, calma, Negrete, calma, Negrete, olha lá, cortei sem querer, linda a bola, toca e passa, não deu bom, não deu bom. Ainda bem, cara, que eu consegui uma aposta de bola muito boa, assim, em cima do Ítalo, porque o Ítalo, ele também faz muita tabela, né, mano, o Ítalo, ele faz muita, olha, quase que eu peguei essa bola, engraçado, né, tem uns autoblocks que não pegam, né, joguinho, você tá de sacanagem comigo, o Ítalo, ele faz muita tabela boa, mano, e ele sai muito na cara do gol, mano, tem que tomar muito cuidado com o Ítalo, olha, olha, é autoblock daqui, é autoblock dali, meus amigos, olha lá, linda a bola, meu Deus do céu, olha lá, olha lá, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tira daí, sai daí Ítalo, 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 meu Deus, meu, mano, se ele dá um tapa ali, tipo de direita, dando uma trivela, não sei não se meu cortoar já não tava vencido, hein, não sei não se meu cortoar já não estava vencido, hein, galera, vamos lá, vamos lá, olha no lance, tira o De Bruyne, tira o De Bruyne, linda, maravilha, vai lá, olha lá, autoblock, vai terminar 0x0, será? Ó, Ítalo, última chance do jogo, cara, essas últimas bolas aí é complicado, bom, galera, final de jogo, não precisa sair do vídeo, tá, fica aqui que você vai ser redirecionado diretamente para o canal do Ítalo PES, beleza, galera, espero que vocês tenham gostado, se gostou de deixar o like, se for novo aqui, se inscreva e, mano, fiquem por aí, pega a pipoquinha com Coca-Cola, olha só a posse de bola, ó, fomos muito bem, 55% de posse de bola contra 45, a gente deu 5 chutes ao gol contra 2 do Ítalo e, mano, o Ítalo é um baita jogador, é, tem que aprender muito com ele, muito com ele mesmo, logo depois eu vou pegar umas manhas com ele, eu sou fanzaço dele, e tamo junto, galera, fica aí no vídeo, vou ser redirecionado para lá, tamo junto, fiquem todos com Deus, até a próxima, galera, falou, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau.